Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Caixa Econômica Federal. Vai lançar uma conta digital para atender as pessoas para receber os 600 reais. É, a medida aí, voucher coronavírus. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda, vamos falar para vocês aqui referente ao lançamento da Caixa Econômica Federal sobre a conta digital que a Caixa vai lançar para atender as pessoas mais necessitadas referente ao voucher 600 reais do coronavírus. Vamos à nota então. O benefício já foi aprovado na Câmara e agora depende da aprovação do Senado Federal e que deve acontecer na próxima semana. Agora, é essa semana que vai entrar aí, tá bom? A Caixa se prepara para lançar uma conta digital para dar agilidade ao repasse do dinheiro prometido aos brasileiros mais vulneráveis à crise coronavírus. A operalização do pagamento, que pode alcançar mais de 30 milhões de pessoas, é o maior desafio do governo. A direção do Banco Estatal espera bancarizar ao menos 10 milhões de brasileiros através da tecnologia com um custo operacional menor. As lotéricas devem ser usadas para atender aos trabalhadores que podem receber o auxílio e não têm conta na Caixa ou qualquer outra instituição financeira. Nos cálculos do Ministério da Economia, o repasse mensal de 600 reais, o chamado coronavoucher, deverá custar 45 bilhões ao governo. O anúncio da conta digital será feito apenas quando a Caixa já estiver pronta para começar a operação, o que deve ocorrer depois da medida emergencial ter sido aprovada pelo Congresso Nacional. Os recursos serão destinados aos trabalhadores informais e àqueles que aguardam na fila de espera do INSS para receber o BPC. O benefício já foi aprovado na Câmara e agora depende da aprovação do Senado Federal, o que deve acontecer nas próximas semanas. Deve acontecer nessa semana agora porque eles estão bem desesperados aí devido à situação que estamos vivendo, as pessoas necessitando do dinheiro. Então acredito que essa semana agora já vai desenrolar tudo aí, tá bom? Ou seja, nessa semana que vai entrar deve acontecer alguma nota oficial do governo aí que a Caixa vai disponibilizar a conta digital pelo aplicativo. Vocês vão poder abrir a conta digital pelo aplicativo. E se você for atuar receber esse benefício de 600 reais já aprovado, vocês terão então na sua conta digital, onde também poderá sacar, né? Vamos torcer para que a Caixa não fique presa ao cartão, né? E autorize fazer o saque nos caixas 24 horas, nos caixas da Caixa através do QR Code. Você aproxima o aparelho de celular com a conta digital e saca como acontece das grandes contas digitais aí hoje no Brasil. Vamos torcer para que tudo dê certo, que a Caixa disponibilize esse dinheiro o mais rápido possível e que essa conta digital seja aprovada também o mais rápido possível. É semana ainda. Tomara que dê tudo certo. E já na semana seguinte, todo mundo começa a baixar o aplicativo, essa nova conta da Caixa. Assim que a Caixa disponibilizar, eu trago para vocês a notícia aqui como fazer também para abrir a conta na conta digital da Caixa Econômica Federal, a conta digital para saque do Corona Volta. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo e fique com Deus!